Bom pessoal, se eu esperar o compressor desligar, eu não começo a fazer vídeo, mas ele desligou, o Anto. Bom, aqui pessoal, a gente tá no procedimento aqui de abrir ele no meio, que na realidade não era pra nós abrir ele no meio, mas vai ter que ser aberto no meio, então a gente vai puxar aqui, o Antony já fez o serviço, o Anto tá fazendo o serviço sozinho aqui, tá pessoal, eu só preciso de uma mão aqui, porque eu preciso de duas pessoas aqui pra abrir. Eu já abri o trator sozinho, tá, eu já fiz isso sozinho, mas é perigoso fazer sozinho, a gente tem bastante experiência pra fazer, o Anto não tem essa experiência toda, a gente vai abrir aqui, aí eu vou passar depois o próximo passo pra ele tirar o câmbio, né, arrancar, remover o câmbio fora, tem que tirar o câmbio fora pra não tirar o eixo, se fosse estragado só a parte de trás, a gente conseguiria desmontar a parte de trás, claro, se fosse o diferencial não tinha problema, mas que nem ali o eixo, se fosse um problema na bomba hidráulica, a gente consegue desmontar ali no lugar mesmo, tá, a gente consegue tirar até a bomba hidráulica ali, porque os eixos a gente consegue desvincular os eixos, beleza? Não tem como filmar aqui, tá, pessoal? E a gente vai abrir aqui, eu e o Anto, e eu tenho que cuidar das coisas aqui, e explicar tudo pro Anto direitinho, beleza? Aí vocês vão ficar na saudade, hein? Vão ficar na vontade de ver abrir. Mas, de repente, depois a gente consegue mostrar as coisas mais interessantes, que não é só abrir o trator. Abrir aqui, é só abrir ele no meio, os parafusos, né? Tirar as coisas que travem, apoiar a parte de trás, e um carrinho aí que você possa puxar. Montei muito com o macaquinho jacaré também, aí a gente tem esse carrinho aí que a gente consegue fazer, que melhorou um pouquinho a nossa vida. Até não tá pronto ainda o carrinho, uma hora a gente vai ter tempo pra terminar ele, beleza? O trator fatiado, ao meio, e o Anto ali tirando o já, o próximo passo, que é tirar o câmbio fora. Beleza? Deixar ele aqui, desmembrando os componentes, né? Falar mais na gramática, né, Anto? Ou arrancando as peças fora, é mais no popular. E aqui é fácil, é só tirar os dois varangos, calçar ele mais aqui atrás, e remover aqui os parafusos na volta, e desacolpar aqui os estrivos também, tá? Pode esquecer aí, tá? Os estrivos. Isso, quatro parafusos de cada lado, e tá fora. O pressão é ligado, né? É. Noscava o pepino, né? Tá aí, ó, pessoal, isso aqui sai com a mão. Mas era pra sair. É, tá aí, ó. Virou um. Um quarto. Aí a nossa dificuldade. Beleza, depois de ir, desligar a bosta lá, mas... Bom, aqui, pessoal, a caixa foi removida, né? Vocês já viram, vocês tinham visto eu... A última cena aí, nós... Esmirilhando aqui a ponta, né? Mas não fazia nem cosca, tá, pessoal? Bom, esse eixo aqui vocês já viram, né? Que tinha fundido. Vocês olhem o derretimento disso aqui, cara. Coisa de louco, né? Aí você pega esse eixo aqui, olha isso aí. Tá, pessoal? Tive que desmontar o eixo ao contrário. Porque... Os dentes aqui da... Os dentes aqui do... Da redução, ó. Dessas engrenagens que ficam aqui dentro. Né? Esses dentes aqui, ó. Não passavam, né? Porque fundiu aqui, derreteu, ó. Eu tentei gastar aqui, ó. Mas ia levar muito tempo. Então a gente conseguiu atirar os... Ao contrário aqui, porque o eixo... As engrenagens saiu direitinho aqui. Tá? Então fundiu esse eixo aqui. A gente vai precisar dessas duas arruelas aqui. Que tirou bastante. Afinou elas, né? Que gastou. Aqui também deu um desgaste bem grande nos dois. Nas duas pegadas aí, tá, pessoal? Então tô esperando. Tô aguardando aí o dono do trator vim. Tá? Tô aguardando aqui o dono do trator vim. Pra nós mostrar isso aqui pra ele. Ele ir atrás das peças. Por enquanto foi isso aí que aconteceu. Não... Aí depois é só fazer limpeza. Aqui tá o resto das peças. O resto de parafuso. A gente vai fazer uma lavagem, né? Vai fazer uma limpeza boa, né? Uma lavagem. Lavar, né? Lavar essa parte de trás do câmbio aqui. Porque caiu aqui pra... O farelo ali é muito grande. E esse aqui, essa parte aqui, também a gente vai lavar, né? Pra fazer tudo direitinho. Deixa bem limpinho. Esse lado aqui até não entrou tanto farelo. Mas os farelo de bronze que a gente vê no óleo. É tudo dessas duas peças aqui, ó. Que comeu aqui, né? E ficou todo... O óleo tá todo contaminado. Tem que também falar pra ele que... O certo seria botar óleo novo, né? Mas vai botar um óleo cheio de farelo dentro, né? Complicado. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar aí. E ir mostrando pra vocês aí o que vai acontecer com o trator gay aí tomando uma soneca aí. E aí que eu não dormi. Eu tive que acordar tido. É. O homem tá fazendo as aulas práticas da carteira de motorista. Vamos ver o que que acontece, né? Vamos ver quantos carros ele bate na cidade, né? Não, né? Não. Não. Bom, aqui, pessoal. O câmbio aqui tá limpo. A gente só tem que limpar essas restinhos de silicone aqui, tá, pessoal? Pensa num silicone bom, cara. Olha, vocês olham só aí. Pensa num silicone bom esse que eu uso aí. Que o Eduardo aí da Barticinos nos vende. Olha só aí. Fica pouquinho, ó. Bota pouquinho, ó. Sai ali, ó. E não solta, ó. Ele fica certinho no lugar. Não solta o silicone que não soltou. É, o Ano tá dizendo. Cara, isso aqui fica colado, né, Ano? Ô, a gente tira os parafusos tudo com o peso lá. Não dá. Tem que bater. Tivemos que dar uma forçadinha aqui pra ele poder abrir. Senão não abre a cola. Só pra andar com o trator só colado. Bom, aqui chegou as peças, tá, pessoal? Chegou o eixo entalhado. Olha o velho aí. E olha o novo. Tá? Acabou aqui com o eixo, né? Virou os dentes. Tá? Mesmo já medi, já olhei. Aqui, pessoal, não sei se na câmera vai dar pra ver, mas... Aí depois o... O Vanderlei aí fala... Ó, que xandeu pra ver, né? Um abraço aí, Vanderlei. O Vanderlei. Sempre aí fazendo os comentários aí, né? Pra ver aqui, né, que ele tem... Ele é mais larguinho no meio e pra baixo, ó. Esse aqui já tava gastado, ó. Ó, bem no meio dos dois anel aqui vai isso aqui, ó. Tá vendo? Tem esse detalhe aqui, ó. Aqui o dente já tava reto, ó. Tá vendo aqui? O dente já tava reto, ó. Esse aqui ainda tem um pouquinho, a gente vê. Tá um pouquinho ainda da saliência. Mas a maioria aqui já decepou, né? Eu já tinha dado uma olhada aqui, tá, pessoal? Eu já tinha dado uma olhada no eixo aqui. Um novo. Mesmo tamanhinho, né? Não é mais do mesmo tamanho, né? Porque aqui deu uma diminuída no eixo, tá? Deixa eu passar ele aqui pra baixo. As arruelas aqui que gastou, ó, pessoal. Deu o atrito. Que contaminou tudo com aquele pó de ferro, né? Tá aqui as novas, ó. Não tem mais o atrito. Gastou bastante isso aqui. Tá? Esse aqui. O eixo. O eixo que fundiu, né? Esse fundiu pra caramba, né? Vocês olhem que ficou atravessada as engrenagens. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vamos conseguir ver. Tá vendo aí? Ficou atravessada as engrenagens. Parece que os dentes... Vocês olhem isso aqui. Olha isso aqui pra isso aqui. Tá? Então tá aqui os bonitão, né? Os dois bonitão. Os dois eixos. As tampas aqui também, ó, pessoal. Que gastou bastante, né? As tampas aqui, ó. Tá aqui as velhas, né? Vocês olhem isso aí. Olha o valo que abriu aqui, né? Não tem esse valo aí. Deixa eu ver. Essa aqui mesmo. Vocês olhem o valo que abriu aqui. Entrou um pedaço de rolamento aqui. E crafunchou aqui, né? A de baixo aqui também... Também deu uma gastadinha. Essa aqui, de repente, até dava pra usar, né? Mas, cara, é peça barata, velho. Aí vai deixar pra trás? Não, não. Vamos botar, né? Vamos botar... Botar pra funcionar o negócio, tá? Então tá aqui. Eu já vou ajudar o Anthony a... A dar uma limpadinha aqui. Já vou começar a raspar aqui. A gente vai montar aqui. Tacar no lugar. E ver se a gente já pronta o bichão aí pra entregar pro dono, né? Beleza? Ou seja, era pra ter chegado hoje manhã essas... Essas... Embrenagens... E essas... Esses eixos aí, né? Essas peças. Ah, esqueci de mostrar aqui, ó. Ah, aqui tem o rolamentinho também, que vai na ponta, né? Vai trabalhar aqui, ó, pessoal. O rolamentinho que vai trabalhar aqui, né? E... E esses dois... Esses dois rolinhos aqui, ó, pessoal. Esses dois rolinhos aqui vai dentro da engrenagem. Tá? Vai dentro da engrenagem... Da... Aqui, ó. Da... Dentro da engrenagem, não. Dentro da polca aqui, ó, pessoal. Vai dentro da polca aqui. Pra travar a polca, tá? Ah, mas... Não... Não roda a polca? Não. A polca não roda. Só... Se sair a luva, tá, pessoal? Aquela luva que vai... Ali, né? Que é a luva que tá... Não, não é essa aqui. Eu tenho que achar ela aqui, né? Tá aí por baixo de alguma coisa. Não tá aqui. Quer dizer, tá aqui, mas não tá aqui, né? A gente tem que achar ela, né? Essa aqui por baixo. Tá ali embaixo das engrenagens. Aí eu não vou mexer. Bom, começar a lavar aqui pra... Pra gente... Ali atrás que... Aqui, pessoal, tá limpinho, tá, pessoal? Não tem sujeira nenhuma aqui de... Pó de farelo, de ferro. Não tem nada. Tá limpo aqui. O pó caiu aqui assim, ó. E veio pra aquela outra parte da caixa lá. Que o ano tá limpando ali embaixo. Eu já lavei com... Com óleo diesel ali, né? Eu tenho um óleo diesel aí com gasolina. E a gente fez ali a limpeza já. Óleo de gasolina aí. Porque a gente pegou contaminado aí já o diesel. A gente usa pra limpeza. Mas é isso aí. Beleza? Bom, aqui, pessoal. No máximo 235, né? A gente montando a caixa. Mostrei ontem pra vocês, né? Não consegui mostrar pra vocês a montagem aqui, tá, pessoal? Mas... Mostrar... Vocês sabem que a gente fica mostrando, ficar fazendo aquele vídeo longo, mostrando a gente... Botar esses anel no lugar, que demoram um pouquinho, né? Até eles entrarem. E... Mas eu acho que o mais importante é mostrar pra vocês como funciona, né? Do que... Mostrar pra vocês... A gente montando, né? Aqui a gente tem... A primeira e a ré, né? Pra cá ela é ré, e pra cá ela é primeira. Aí a gente tem... A segunda, terceira... E... Ah, não. A terceira tá aqui e a quarta tá ali, tá, pessoal? Acho que é isso. Depois eu... Depois eu confirmo pra vocês aqui. Tá? Terem que ver a velocidade. Onde eu tava olhando, quanto. Eu não me lembro mais, né? Mas essa aqui é maior que aquela lá. Então... Seja a terceira e aquela lá a quarta. Até pela posição da alavanca do trator, né? Fica meio saltado. Não é que nem carro, né? Que primeira, segunda, terceira e quarta é na sequência, né? Esse aqui não. Esse aqui é intercalado. Tá? Tá no ponto morto aqui. Né? O eixo novo aqui. E é isso aí, pessoal. A gente vai... Vai colocar aí... E vai colocar no lugar. Hoje é 7 de setembro. 2023. E segue aí a montagem. Pessoal, essa... 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 Essa bucha aqui, tá, pessoal? Esse espaçador aqui. No eixo novo não vai, tá? Eu tive que desmontar de novo, tá, pessoal? Eu montei o eixo. E botei o espaçador. Mas ficou estranho o espaçador, né? E não deu essa junção aqui, ó. O rolamento ficou recuado pra trás. Ficou tudo recuado pra trás. Tá? Então, essa peça aqui não vai mais. Por que que ela não vai mais? Porque esse espaçador que eles botaram... Como é que eu vou fazer aqui? Esse espaçador que esse aqui ia... Deixa eu largar ele lá dentro. Vamos lá, pessoal. Que ele ia lá dentro, tá? Pra fazer o enchimento. Aquele eixo lá já veio mais curto aqui dentro. Então, já no próprio eixo tem o espaçador. Certo? Então, esse aqui não vai mais. Ah, Cristiano. O eixo é diferente, sim. Como ele vai... Como vai evoluindo a fabricação do trator. Aquilo ali era um eixo original. Esse aqui, né? Original do trator. Nessas pontinhas aqui que o outro... Que eu mostrei pra vocês a diferença. Que ele tinha aquela diferença. Achei que era alguma coisa sobre a engrenagem. Não. É bem certinho onde é que fica o rolamento em cima. Beleza? Tudo certo. Então, aqui cabe agora a gente montar a parte de cima da caixa aqui, né? Que é os garfos. Fazer controlar tudo. Montar essa parte aqui. Que é a redução. Tá aqui atrás, né? Que faz a redução. Que aqui tá a coroa, né? E depois as planetárias lá, né? As engrenagens. Satélite, né? Acho que não é planetária. Satélite. Tá? Aqui tem que lavar alguma coisa. Que é o que eu vou fazer agora, né? Pra gente... Colocar aí no... Lugar limpinho, né? E fazer funcionar na mão. Beleza? E... E? Meu Deus... E? E? Sofino.